Quem me dera ver um barco novo Joga o anzol nesta praia Joga o anzol, saia da malha É federal, maço de praia Cara de pau, é o rei da gandaia Suba essa escada que eu não conto a ninguém Se vista de pantera se descubra de bem Alô, duvalino, meu rei Pega essa onda Deixe de me longar Que eu quero é dançar Alô, duvalino, meu rei Pega essa onda Deixe de me longar Que eu quero é dançar Tererê, larará Tererê, larará Joga o anzol nesta praia Joga o anzol, saia da malha É federal, maço de praia Cara de pau, é o rei da gandaia Tererê, larará Tererê, larará Suba essa escada que eu não conto a ninguém Suba essa escada que eu não conto a ninguém Se vista de pantera se descubra de bem Tererê, larará Tererê, larará Alô, duvalino, meu rei Pega essa onda Deixe de me longar Quero é dançar Alô, duvalino, meu rei Pega essa onda Deixe de me longar Quero é dançar Tererê, larará La, larará Tererê, larará Tererê, larará